Se o atletismo não der, o que é que te vês a fazer? Se o atletismo não der, vou tentar, claro que tem a outra vertente, a parte da moda, a parte da comunicação. Olha, ainda vês tu fazer a gestão de redes sociais aqui do Sporting. E seras tu quem nos pede para fazer aquelas stories chatas no início, não é? Que nós odiamos fazer. A parte da comunicação, mas pensas tirar o curso para isso? Sim, eu este ano estou a fazer um ano sabático. Este ano não... O ano sabático é aquela coisa que nós dizemos, tipo, o ano sabático, parece que é para pensar em mim, mas não, é tipo, não, não apetece estudar. Não, 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 a minha ideia inicial foi... Eu acho ótimo a atenção, acho ótimo fazer um ano sabático. Não, eu ao início nem estava muito convincente, queria, porque os meus amigos iam todos para a escola e eu ia ficar sozinha, que não ia ficar sozinha porque tenho milhares de coisas para fazer, mas era aquela preocupação de... Bem, eles vão todos para a escola e eu... Mas tu acabaste o décimo segundo, não foi? Eu acabei o décimo segundo, tirei Ciências. Mas pronto, eu também não tinha bem a certeza de que o curso é que queria. Queria-me dedicar 100% ao atletismo, porque este ano tinha competições importantes. E só que depois foi um ano chato, ano de Covid, depois aconteceram-me também molhantes coisas durante esta época. E acabou por ser assim um ano... Não digo que foi um ano perdido, porque consegui pensar bem no que quero, mas em termos de desporto, o que eu queria ter feito, não. Vou. Ora, comecei de novo, bom ano. E também foi um ano bom para apostar na moda, porque tive muitas campanhas, trabalhei com muitas marcas, viajei. Portanto, foi um ano bom. E foi um ano que eu gostei. Então, mas não é bem um ano sabático que continuas a fazer as tuas cenas, não é? Sim, exato. És atleta? Sim, não foi um ano parado. Não, não foi um ano em casa. Acho que foi um ano super ocupado. Ok. Isto também faz parte da narrativa dos influencers, não é? Não, não, mas foi mesmo. Sim, sim. Sim. Sim.